Chaves, 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 Chavinho, o que foi, Chaves? Eu quero que saibam que neste planeta, os terráqueos sempre serão bem-vindos. Mas não aceitamos a sua tecnologia. E por quê? Porque vocês, os terráqueos, estão utilizando a tecnologia para a violência e a maldade. Olha, é impossível que seres de outro planeta venham investigar a Terra. Por conta do evento inesperado, o governo federal decretou ponto facultativo. Portanto, as escolas e repartições públicas não funcionarão amanhã para o juízo final. O senhor não ouviu os rumores que andam ocorrendo por aí? Oi, seu Madrugá. Por acaso, a verdade é que os extraterrestres podem se fazer passar por gente? Claro que sim, Chaves. Além do mais, tudo o que vem na história é verdade. Boa sorte e salves quem puder. Vou lhe dizer uma coisa. Eu acredito nos discos voadores. Milhares e milhares de pessoas afirmam ter visto. O senhor não acha que alguma coisa de verdade existe nisso tudo? Eu diria que você acredite nos discos voadores. E não seriam ilusões óticas? Uma coisa de dombo. A Marciana manejava por controle remoto um aparelho que parece um radiotransmitor. Sabe quem está aí na sua casa? Escuta, Chaves, porém, e se ele for um marciano de verdade, hein? Óbvio. São as iniciais de objeto voador não identificado. É que o Chaves anda dizendo que vê muitos discos por toda a parte. O senhor acredita? Pode ser meu amigo? Não. Como é que conseguiu isso? Ah, bom, eu tirei da marcianinha enquanto ela tirava a pulseira do Chapolin colorado. Ah, sim. Sabe, os marcianos ainda não estão preparados para enfrentar certas técnicas terrestres, não é?